O que eu acho que deve ser mais difícil é, tipo, tudo que você faz vira notícia, ou vira... Vai pro site de fofoca, você fala assim, caralho, como é que eu vivo? Como é que eu faço? Eu não posso dar um follow que é notícia, eu não posso trocar de celular que é notícia... Não pode fazer uma piada... É a parte difícil, mas necessária também, eu acho que faz parte dessa coisa toda, as pessoas... Isso não vai mudar nunca, é... Só que a gente fica mais, não engessado, porque eu não me deixo engessar, mas você dá um passinho sempre pra trás, esse mecanismozinho que fica sempre dentro de você... Não, eu... Se eu era 100%, hoje eu sou 95%. Tá. E isso me incomoda bastante, às vezes, que eu digo, velho, tá, eu vou ter que ir... Eu fico me travando em algumas coisas, isso é meio difícil, justamente por causa dessas polêmicas desnecessárias, às vezes... Porque tem umas que são tão montadas e criadas que eu digo, velho, não... É que seu nome vende, porra. É, eu não acredito que a galera tá falando mal de mim por essa porra aí, eu tô fazendo um negócio foda aqui... Aí tem negócio de cancelamento, só que eu sempre disse uma parada, disse, olha... Quem não me consome, não me cancela. Então eu nunca me deixei entrar no cancelamento. Cancelamento, ele só acontece quando você entra. Não, tô... Entrei, acabou. Mas, geralmente, o público que tá me cancelando, nem ele assiste. Verdade. É por isso que eu nunca assistia, então você tá me cancelando por quê? Então o povo continua comigo, tá lá, e eu vou seguindo. É, o cancelamento com você funcionou? Vamos dizer assim. Cara, teve um que me atrapalhou bastante, porque atrapalha. É chato, né? É chato. Teve um que me atrapalhou bastante. No começo da minha treta com o Inderson, esse foi... Porque era uma parada com uma depressão e não sei o quê, e que eu tinha curtido um post e parecia que aquilo era a minha verdade absoluta. Então, criou-se aquilo que eu fosse um monstro, porque eu teria tido como mocinha na internet, óbvio, tantas coisas legais. E aí, do nada, eu viro um monstro. E eu digo, porra, eu sou um monstro mesmo, né? Porque tem hora que você começa a acreditar. Então, primeiro eu passei por essa fase que eu digo, ih, eu sou isso aí mesmo, hein? Ah, deve ser ruim. Eita, caralho, eu sou esse bicho ruim mesmo. Então, aí depois a família. Por isso que é tão importante você estar com pessoas que gostam de você de verdade. Isso que eu ia falar. Você tem pessoas do seu lado que falam assim, Carlinhos, eu acho que você tá passando... Claro, claro, claro. Teve um momento que todos eles ficavam com medo de me dizer as coisas. E eu também tava, ah, né? Então, assim, eu ainda tenho esse jeitão, mas hoje eu já, sabe? É um mecanismo de defesa também. Então, eu chegava pros meus melhores amigos e dizia, ei, véi, vocês têm que me falar, se vocês não me falarem a verdade, então ninguém vai mais me falar. Então, vocês precisam me dizer quando eu estiver passando o limite. Então, é só me chamar no canto e eu vou ouvir, porque eu ouço. Se me chamar e dizer, Carlinhos, você tá vacilando, eu ouço. Isso é muito, muito da minha vida. Então, hoje em dia é muito mais tranquilo, porque depois dessa conversa, eles... Sabe, o Lucas também, meu marido, vem e diz, ó, você tá vacilando, você tá... Não sei o que, é tranquilo. É importante ter essas pessoas que puxam a gente, né? Tipo, senão, é isso que você acaba dando uma surtada. É. Porque, pô, você não ouve mais não, mano. Não ouve mais. Eu quero ir fazer, vai. Eu quero comprar, compra. Quero fazer, faz. Meu preço é tanto, toma. Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.